Seja muito bem-vindo e caso você não me conheça, muito prazer. Eu sou o Rafa Leixo, mas antes de eu contar a minha história, ou como eu cheguei até aqui, eu quero falar sobre você, sobre a sua história e a história que você está escrevendo ou não com o seu cachorro. Se você está assistindo esse vídeo é porque você chegou através de um anúncio. Nesse anúncio eu falava, você está precisando resolver problemas X, Y, Z? E sim, você tem um problema com o seu cachorro. Na verdade, todas as pessoas têm problemas com seus cães. E a maioria delas, e eu posso dizer que 99% delas, fecha o olho. Ou então aprendem a conviver com esse problema. Mas isso sim, no fundo do coração delas, no pensamento, eles estão remoendo, as pessoas estão remoendo esse problema. E elas sabem o quanto isso está fazendo mal pra elas. Mas isso é pra você. E pro seu cachorro? Essa é a minha pergunta. Você sabe o quanto aquele problema que ele tem incomoda ele? A maioria das pessoas nem imagina o quanto problemas que os cachorros delas estão causando incomoda o próprio cão. Se nesse momento eu pedisse pra você olhar pro seu cachorro e perguntar pra ele se ele tá bem, você saberia responder de verdade se ele te... Você acha que ele saberia te responder de verdade se ele tá bem ou não? Você acha que quando ele te olha, você sabe exatamente o que ele precisa? E eu posso te falar uma grande verdade? Desculpa eu te falar isso, mas a verdade é que você não sabe nada disso. Esse é o grande problema de você e de todas as pessoas que têm cães. Elas não sabem se comunicar com os seus cães. Então, nessa aula aqui, eu vou abrir muitas coisas pra vocês, e já vou te dar uma super aula pra você melhorar a sua qualidade de vida, a qualidade de vida do seu cachorro, e começar aí a aplicar as técnicas e o passo a passo que eu ensino pros meus alunos pra chegar a resultados fantásticos iguais aos dos meus alunos. Mas eu preciso que você esteja comprometido ou comprometida pra que exista essa aula até o final, porque ela vai fazer muito sentido pra você na educação do seu cão. Você, nessa aula, vai aprender as principais dificuldades que as pessoas passam, as principais causas de todos os problemas dos seus cães. E uma delas, que eu já posso falar aqui logo de cara, é o seguinte. Tratar os nossos cães, ou, na verdade, o seu cão, como se ele fosse uma pessoa comum. Achar que ele entende igual uma pessoa entende. Achar que ele vai ser educado utilizando as mesmas técnicas que se educa uma criança. E é aí o seu principal erro. E é aí o grande problema que você comete. Você tratar o seu cachorro de uma forma a qual ele não vai entender nada. Isso quebra uma conexão entre você e o seu cão. Você já tentou entrar na internet em um lugar e aquela conexão não vai? É exatamente isso que acontece com o seu cachorro. Ou você já abriu um vídeo de uma outra língua, vamos supor, um vídeo de japonês, e tentou assistir sem legenda? O que acontece? Aquele vídeo vai só passar na sua frente e nada vai acontecer, porque você não vai entender nada. É exatamente isso que está acontecendo com o seu cão. Mas sabia que isso você pode, sim, melhorar? Que essa conexão, ela pode ser restabelecida? Que essa língua, você aprender a falar a língua que o seu cachorro fala, ou que o seu cachorro entende, ele pode, você pode fazer isso? Sim, e isso é um dos pequenos benefícios de você educar, ensinar, adestrar, treinar, e ter um cão que verdadeiramente gosta de você, que se conecta com você, que fala com você. Esse é um dos grandes benefícios. Diria que o melhor benefício de todos. Para que assim você consiga resolver todos os problemas que o seu cão vem causando dentro da sua casa. Se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente o seu cão está fazendo xixi no lugar errado, está destruindo os móveis, está pulando excessivamente, está latindo excessivamente, você não consegue passear. Ou até mesmo aquele caso de reatividade que o seu cachorro tem com pessoas, com crianças, com outros cães. Seu cachorro pode estar sofrendo com medos excessivos. Ele tem medo de barulho, ele tem medo de trovão, ele tem medo da chuva, ele tem medo dos utensílios da sua casa. Esses são alguns dos problemas que você pode estar sofrendo com o seu cão. E eu posso te dizer e te provar que, de uma forma simples, você aí que está me assistindo pode sim resolver todos esses problemas. Assim como os meus mais de 3 mil alunos já passaram pelos meus programas de aulas e já resolveram, sim, pequenos problemas, gigantescos problemas, grandes problemas. Problemas que eles achavam que eles nunca iriam resolver. Os meus alunos resolveram seguindo um passo a passo e uma técnica detalhada aonde eu ensino e mostro como que você vai fazer. Eu mostro isso totalmente online. Essa é uma das outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais aqui nesse vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que se você não souber o que você precisa fazer, você vai continuar fazendo tudo errado. Existem três perguntas que eu sempre faço às pessoas que entram em contato comigo. E a primeira pergunta é O que você está fazendo com o seu cão para tentar resolver esse problema que você vem vivendo? E aí a pessoa fala pra mim Ah, eu estou fazendo X, estou fazendo Y, estou fazendo W. E pensa que eu estou fazendo essa pergunta pra você. O que você está fazendo? E aí você vai falar Pô, eu estou brigando, eu estou usando latinha, eu estou dando tranco na guia, eu estou... Não sei, fazendo alguma coisa. Quando ele toca a campainha, ele sai latindo, eu saio... Não sei, você está fazendo alguma coisa. E a minha segunda pergunta é a seguinte Isso que você está fazendo, vem surtindo efeito? Vem gerando resultados? E a resposta das pessoas é Não, Rafa. Infelizmente, tudo que eu venho fazendo, o meu cachorro não entende, as coisas só tendem a piorar. E está cada vez pior a minha convivência com o meu cão. E aí a minha terceira pergunta é Então você precisa de algo pra mudar a sua vida. Você precisa de algo que o seu cão entenda. E é nesse ponto que nós estamos. Você está aqui junto comigo, você precisa desse algo. Porque você já passou por isso que eu estou falando. Ou você vem passando por tudo isso que eu comentei. Com todos esses problemas. Você vem passando por problemas de latinos, problemas de xixi, destruição. O seu cachorro puxando. Gente, eu estava conversando com uma amiga ontem, antes de eu gravar esse vídeo aqui. Na verdade, ela é namorada de um amigo meu. E ela está com um problema muito sério lá na casa dela. E ela falou assim Rafa, como é que eu faço pra resolver? Toca campainha e meu cachorro despiroca. Ele é excelente. Mas quando toca campainha, ele fica maluco. E sabe qual é o principal problema que ela tem lá? E o que ela faz de errado? Ela briga com o cachorro. Eu fiz essas três perguntas pra ela. Eu falei Tá dando resultado. O que você faz? E ela me falou Rafa, eu brigo. Eu dou bronca. Cara, eu já cheguei até a bater no meu cachorro. E talvez você já tenha passado por isso. Você já tenha brigado? Já tenha batido? E aí a minha pergunta que eu fiz pra ela foi Resolveu, Lari? E aí ela falou Não, não resolveu. Então você precisa de um passo a passo. Todas as pessoas precisam de um passo a passo. Todo cão tem um problema. Só que as pessoas não se dedicam a isso. E as pessoas vivem desafios que são desafios comuns de serem resolvidos. Desafios simples de serem resolvidos. E o primeiro passo pra você resolver um desafio com o seu cachorro É você começar a ignorar comportamentos inadequados. Quando você ignora comportamentos inadequados O seu cachorro tende a buscar um novo comportamento. E quando esse novo comportamento exercido pelo seu cão For um comportamento que pra você seja adequado Você entra com uma recompensa. Você reforça aquele comportamento. A tendência é O comportamento inadequado ir abaixando E o novo comportamento ir subindo. Assim você ganha o seu cachorro Sem bater, sem brigar, sem puxar, sem dar tranco Sem gritar Porque você já fez isso. E nada resolveu. Bom, e eu cheguei até aqui Pra contar pra vocês que Eu já passei por esse problema. Na verdade, a minha mão. Minha mãe. Lá atrás a gente tinha um pudro, né? E esse pudro, ele fazia tiro no lugar errado Ele destruía a casa toda Ele mordia as pessoas E tudo isso porque Eu não sabia, minha mãe não sabia Meu pai não sabia como se comunicar E como ensinar aquele cachorro A ser um bom cão A ter uma melhor qualidade de vida. Então, eu acredito muito Que o Bob foi o grande divisor de águas da minha vida. Eu sou publicitário Mas eu hoje atuo há mais de 10 anos Com adestramento e comportamento E há anos eu venho ensinando pessoas comuns A educar, adestrar, entender, se conectar Melhorarem as suas vidas Com aulas totalmente online Sim, com aulas totalmente online Mas lá no começo não foi assim não Que eu comecei Eu comecei fazendo passeios com cães Então eu passeava Eu era um dog walker E eu levava aqueles cachorros passear E eu sentia que Aquele momento de passeio Era tão prazeroso pra aquele cachorro E pra mim também Que eu tava Tirando Um dos melhores momentos Da vida dos seus donos Com seus cães Doutores Pai ou mãe de cachorro Seja lá como você se chama E sabia? Esse é um dos melhores momentos Que você não pode deixar E não pode repassar pra ninguém Aproveite esse momento pra você Se sentir bem com o seu cão O momento de passeio É extremamente gostoso Pro seu cachorro E eu me sentia assim Com os cães Das outras pessoas Isso não era legal pra mim Aí eu evoluí Treinei Estudei Busquei informações Me tornei um adestrador E comportamentalista Inicialmente E comecei a fazer Atendimentos presenciais Onde eu ia na casa dos clientes Treinar os próprios clientes Resolver os problemas Que os clientes passavam E sabe o que acontecia? Os cães ficavam excelentes Na minha presença Assim que eu saia Os cães voltavam A ter comportamentos inadequados Voltavam a latir Voltavam a pular Voltavam a fazer Os comportamentos inadequados E sabe por que isso acontecia? Porque os donos Tutores Pais ou mães Não aplicavam o passo a passo Que eu deixava pra eles Os cães Eles tendem a se conectar E a entender Aprender Muito ligado Ao ambiente E os indivíduos É o que a gente chama De contexto Se aquele contexto Altera ou muda Aquele cachorro Também altera O seu comportamento E O seu A sua forma de agir E era isso que acontecia Com as pessoas Na verdade Com aqueles cães Foi então Foi então que eu Resolvi migrar Todo o meu conhecimento Pra dentro da internet Onde Eu ensino agora Pessoas A elas mesmas Ensinarem os seus cães Elas mesmas Aplicarem o passo a passo Que eu aplico nos meus cães E que já apliquei Em mais de Três mil alunos E esse passo a passo É o passo a passo Que você vai ter Aqui O passo a passo Que você vai aplicar No seu cachorro E vai ter resultados Extraordinários Porque sabe qual que é Uma das coisas que Mais vem dando resultados É quando você Se dedica pro seu cachorro Pensa que o seu cachorro É seu filho E você não gostaria De se dedicar Você não se dedicaria Ao seu filho Você não gostaria De se dedicar Um pouco mais Ao seu cachorro Pensa que o seu cachorro É o seu filho E a melhor pessoa Pra educar o seu filho É você Simplesmente a escola Quando você leva O seu filho pra escola Ela não vai dar educação Ela não vai mostrar O que o seu filho Ela vai dar bronca No seu filho Quando ele não for Uma criança educada Isso acontece com os cães também Os cães não são educados Quando a gente contrata Um adestador Quando um adestador presencial Ele vai na sua casa Ele fica responsável Pelos ensinos O que são ensinos? São as formas de comandos Senta, deita, junto, fica É a mesma coisa De uma criança História, português Geografia, matemática Mas a educação É responsabilidade sua Que é pai Que é mãe do seu cachorro E você passa isso pra frente E você demanda isso pra frente E você perde momentos Fantásticos com o seu cão Por quê? Porque você tá com Preguiça Não tem tempo Diz que não tem tempo A grande verdade É que o seu cão Não é uma prioridade Na sua vida E quando o seu cão Se tornar uma prioridade Na sua vida Você se dedicar a ele Poucos minutos ao dia Cinco minutos Dez minutos Você vai ver O quanto a sua relação Vai melhorar com o seu cachorro Muitos dos problemas Que você vem passando hoje São problemas Pelos quais você poderia Ter prevenido Sabe aquela frase Que toda avó fala É muito melhor prevenido Que remediar Com os comportamentos Dos cães Essa frase Também faz muito sentido Quando a gente Previne um comportamento A gente sabe Que a gente não vai precisar Remediar E você ainda Tá tentando remediar Você tá tentando É uma das coisas Que eu falo O cachorro late Ou o cachorro pula As pessoas pedem Pro cachorro sentar E aí elas vão E recompensam Achando que elas estão Recompensando Pelo cachorro ter sentado Ou pelo cachorro Ter parado de latir Não é verdade? Você vai estar Recompensando somente O último comportamento Que ele fez Que foi o de ter sentado Então vocês precisam Entender isso Que não adianta A gente acrescentar Comandos A comportamentos O ideal É que você Remodele comportamentos Pra que você Não tenha necessidade Dos comandos A princípio Os comandos São o segundo passo Na metodologia Qual eu aplico Você precisa Tirar esse peso Das suas costas Você precisa Tirar Esse peso Que você vem vivendo Pensa que o seu cachorro Vai viver Por 10 15 anos Ou que você tem Mais 10 15 anos De vida com o seu cachorro Se o seu cachorro For um filhote Ele vai viver Em torno de 15 anos Se o seu cachorro Tá aí com 5 anos Ele tem mais 10 anos De vida Se ele já tem 10 anos Ele tem mais 5 anos De vida E você vai viver Durante esse tempo todo Sofrendo Ou fazendo O que você vem fazendo Que não tá dando certo Aqui dentro Você vai aprender A se blindar E sabe o que é o principal? Não é só de você não Não é só se blindar Dos comportamentos inadequados Que o seu cachorro Vem fazendo É se blindar Das pessoas Que atrás de você Ficam falando O que você deve fazer Mas elas não sabem nada Sobre o que você deve fazer Elas estão te falando Coisas As quais elas acham Elas não tem um método comprovado E sabe o que é pior? O seu vizinho Fala mal de você O seu porteiro Fala mal de você O rapaz da esquina Fala mal do seu cachorro Quando você leva O seu cachorro Num parcão Ele arruma a briga E as pessoas Não gostam mais de você Ou você tem que ficar Saindo à noite Com o seu cachorro Porque ele não Gosta de ninguém Você precisa se blindar Você precisa se blindar Disso tudo Isso é Simples Sabe por quê? Porque o que você dá Para o seu cachorro Não é o que ele mais precisa Eu vejo pessoas Com casas Fantásticas Com quartos Para cães Com coleiras Maravilhosos De pérola Com potes de comida Lindos Maravilhosos Aquela sala de brinquedos Para o cachorro Um monte de brinquedos De todos os tipos De todos os preços E Isso realmente Não é o que ele precisa O que o seu cachorro Mais precisa É de você É de conexão com você E de educação Que sai de você Para ele Você sabendo falar A língua dele A língua dele Você sabendo falar A forma como ele entende Você vai ver Como o mundo muda O mundo do seu cão muda E o mundo do seu cão Acaba sendo o seu mundo Você já pensou Em levar o seu cachorro Para passear O horário que você quiser Em sair de casa E quando você voltar As coisas estarem Do jeito que você deixou Não está nada destruído A sua casa não está suja Cheio de xixi de cocô Esperado pela sua casa Ou seus vizinhos Não reclamarem Que seu cachorro Ficou latindo a noite inteira É isso que você mais precisa E para você chegar Até isso Eu tenho um método E esse método É um método Onde você precisa Descobrir a causa Do seu problema Para tratar o sintoma E o que você vem Fazendo hoje É simplesmente Tentando resolver o sintoma Vamos lá Vou trazer aqui Uma analogia Para que você entenda Vamos supor Que você tem Uma dor de cabeça E você está sempre Sentindo essa dor de cabeça E você vem tomando Uma aspirina Uma neosaldina Vamos chamar assim Vamos falar assim E essa neosaldina Já não faz mais efeito Para a sua dor de cabeça A sua dor de cabeça Acontece todos os dias Esse é o grande problema Das pessoas Elas querem dar Dar, né? Não estou falando Para você dar Para o seu cachorro Mas elas querem dar Aspirina Para resolver uma dor de cabeça Que é o sintoma Mas o sintoma Da sua dor de cabeça Não é Só uma dor de cabeça É um problema Na sua coluna E aí você precisaria Passar por um tratamento Mais intenso Com fisioterapeuta Com um profissional Que dá aulas de RPG Para que aí você faça Um fortalecimento Acerte a sua coluna E não tenha mais As dores de cabeça É a mesma coisa Do método Que foi criado Por mim Um método Onde você vai aprender A descobrir o problema Vai descobrir a causa E a gente vai resolver O problema Sem que a gente precise lidar Com o sintoma Ou seja O seu cachorro Não vai ter mais o sintoma Porque nós resolvemos antes Isso totalmente online Com aulas totalmente Aqui Que você pode assistir Pelo seu computador Que você pode assistir Pela sua Smart TV Que você pode assistir Pelo seu celular Aonde você estiver Basta ter internet Esse é um dos grandes benefícios Que você assiste A hora que você quiser Da onde você quiser O outro grande benefício É que você não precisa Marcar um horário comigo Para eu ir na sua casa Ou para eu fazer Um atendimento com você Por quê? Porque você tem Vai ter a capacidade De resolver Prevenir Todos esses problemas Além disso Você tem o benefício De treinar o seu cão No momento Que for necessário Para você Ou no momento Que você quiser No momento Que você tiver tempo No momento Em que você Quiser se dedicar Para o seu cachorro Sabe? E você não precisa Perder horas Treinando o seu cachorro Dentro do passo a passo E do método detalhado Que você vai receber Você vai ter Um momento Exato Para esse treino Um momento O qual Você vai perder Cinco minutos Dez minutos Ou na verdade Você não vai perder Você vai ganhar Cinco minutos Dez minutos Com o seu cachorro Cada vez mais E você vai se sentir Cada vez mais motivado Porque quanto mais Você resolve Mais você quer estar próximo Mais o seu cachorro Vai estar próximo de você Mais você vai brincar Com o seu cachorro Mais você vai ter Benefícios E qualidades de vida Com o seu cachorro Bom Eu separei alguns bônus Para vocês E esses bônus Estão dentro da plataforma Lá dentro da plataforma Além das aulas Você vai receber Alguns módulos bônus E esses módulos bônus Eles vão ajudar você A melhorar ainda mais A qualidade de vida Que você vai viver Que você vem vivendo Com o seu cachorro Tudo isso Por um preço Posso chamar de Um preço irrisório Um preço qual Se eu tivesse que ir Na sua casa E para você Ter todo esse conteúdo Você teria que me chamar Pelo menos Umas vinte vezes E hoje O valor do meu Atendimento presencial Não é nada barato Eu cobro dois mil reais Para fazer um atendimento Presencial Na casa de uma pessoa E o valor Que você vai pagar Não é Nem metade Desse valor É menos que isso Então O preço Ele é completamente Risório E aí se você Dividir isso ainda Por mês Ele é menor ainda E se você Colocar isso por dia Então Nossa Você já pensou Que ele vai sair Menos de um real Por dia Para você Ter o conteúdo Que você precisa Para educar o seu cão Aulas Que vão te ajudar E além disso Você pode tirar Suas dúvidas Você pode fazer Suas perguntas Você vai falar Direto comigo Não é com a equipe Não É comigo Ah E você já pensou Que tudo isso Com uma garantia Uma garantia Incondicional Você vai entrar E já vai ter as aulas Liberadas para você E durante sete dias Você pode fazer O seu pedido De devolução É só você pedir Só você pedir Só um simples e-mail E a minha equipe Vai fazer a devolução Do seu dinheiro Para você Você vai entrar Vai ter as aulas gravadas Você vai assistir as aulas E se você achar Que não adiantou Que aquilo Não faz sentido Para você Você perde O seu dinheiro De volta Essa é uma garantia Incondicional Tá bom? Mas ó Eu tenho uma Coisa para te dizer Esse valor E esse preço Que você vai ver Clicando no botão Aqui embaixo Para começar agora Ele é um preço Promocional Ele não vai ficar Liberado por muito tempo Então Aproveita agora A sua oportunidade Para você Clicar no botão Aqui agora E se inscrever Começar agora A sua transformação Eu estou aqui Para te ajudar E eu vou fazer 100% Do que eu posso fazer Para te ajudar Eu espero que você Também faça 100% Do que você pode fazer Para mudar a vida Do seu cachorro Eu quero que você Pare com as desculpas Porque as desculpas Elas são para as pessoas O seu cachorro Ele não entende As suas desculpas E você faça A sua história Escreva a sua história A sua história Com o seu cão Eu quero colocar ela No meu mural De histórias de sucesso Assim como Eu já tenho Fico por aqui E vejo você Lá dentro Clicando no botão Aqui embaixo A gente se vê Já logo agora Na primeira aula